O nosso tema é o papel do homem e da mulher no relacionamento afetivo. Por que esse tema é importante? Porque quando a gente conhece o nosso papel na vida, no trabalho, no nosso emprego, a gente começa a desempenhar melhor a nossa função, não é isso? E assim também na vida afetiva. Quando a gente começa a conhecer o propósito de ser mulher, de ser homem, dentro de um relacionamento, fica mais fácil da gente se propor a mudar o nosso caminho, a transformar as nossas dificuldades e transformar o nosso comportamento no dia a dia, na nossa relação. Para que a gente possa conhecer o papel do homem e da mulher, eu queria colocar aqui um breve histórico da mulher ao longo da história. A mulher sempre foi tratada como serva, como escrava, submissa ao senhor. Isso na época medieval. Então, historicamente, a mulher tem uma posição inferior ao homem. E a posição inferior ao homem, parece que até nos dias de hoje, isso influencia na questão do salário, na questão, às vezes, do homem achar que é dono da mulher, é posse, né? A gente ainda sofre esses resquícios, tanto o homem quanto a mulher. Isso influencia também a posição do homem, que começa a se achar superior na relação, no trabalho, no mundo, na sociedade. Então, historicamente, a gente tem uma herança. A mulher não podia negar sexualmente, porque ela não estava atendendo as necessidades do marido. E aí, até hoje, as pessoas acham o quê? Que tem obrigação, que sexo é obrigação. Então, a gente vê que essa consequência histórica dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, determina a nossa posição nos relacionamentos de hoje em dia. Para a gente considerar que isso, na sociedade, mudou, no século XX, é que a mulher começa a conquistar direito na sociedade, direito econômico, direito de desbravar o mundo e ocupar cargos que antes eram dos homens, os cargos que eram dos homens, né? Então, as mulheres começam a chefiar, a liderar, a ocupar posições que antes eram exclusivamente masculinas. Então, era uma questão de gênero, homem e mulher. Quando a mulher começa com essa igualdade, eu fico pensando e me perguntando, né? Será que nós, mulheres, também fomos preparadas para os impactos psicológicos disso? Por quê? Porque se a gente começa a ganhar poder, ganhar poder de decisão, poder de influenciar, né? Poder de administrar uma casa, administrar uma família, administrar um negócio, a gente tem que se posicionar em relação aos homens. E os homens começam a quê? A competir com as mulheres. Por que eu estou falando do mundo do negócio? Porque isso influencia no mundo afetivo. Então, no relacionamento conjugal, começa a ter problema o quê? De desempenho profissional. Então, começa uma competição de competência. Eu sou mais competente no meu trabalho, então o outro é menor do que eu, como pessoa. Então, se mistura também a questão profissional com a questão pessoal. Então, às vezes o homem não deixa a mulher trabalhar, porque se for trabalhar ele vai se sentir inferiorizado, não deixa a mulher contribuir no orçamento da casa. Nós somos solteiros, mas nós estamos aqui para aprender sobre a nossa vida futura. E no tempo de namoro, de noivado, a gente já pode exercitar essas coisas. Na divisão das contas, tudo isso é na nossa vida cotidiana. A gente consegue perceber essa competição. Se um dos dois tende a levar essa parte da posição de inferior e superior. Quando que, na verdade, Deus criou para o homem uma mulher que é auxiliadora? A mulher deve estar o quê? Ao lado do homem. Nem à frente, nem atrás. Então, o homem não é melhor e nem pior do que a mulher e nem a mulher é melhor e pior. Mas parece que as mulheres, hoje em dia, elas estão querendo mostrar competência. E aí, nas famílias já constituídas, nos casamentos, o que que acontece? O homem acaba se achando impotente. E pode criar até uma impotência sexual por causa dessa impotência de prover uma casa, de prover uma família. Então, isso é uma coisa muito séria da gente pensar antes de assumir um relacionamento. Porque se a mulher é quem prover, o homem vai se sentir deprimido, vai desenvolver um problema psicológico, um problema até físico. Então, a gente tem que pensar como a gente tem enxergado o nosso próprio papel dentro dos relacionamentos. A gente enxerga na mulher uma mulher que está competindo, ou uma mulher que a gente está pisando, maltratando. E também o contrário. Eu não preciso dele para pagar nada para mim. Então, aí eu tenho a minha independência e misturo a independência do dinheiro com a independência financeira. Com a independência psicológica. Então, eu queria nesse dia de hoje que a gente saísse daqui com alguns incômodos dentro de nós sobre o que a gente tem causado de impacto na nossa sociedade. Porque se a sociedade, se está difícil ter um bom relacionamento, nós estamos perpetuando que tipo de relacionamento. Então, nós somos responsáveis pelos frutos que a gente tem colhido hoje na nossa sociedade. Então, a começar de nós, estatisticamente, o divórcio, os casos de divórcio. De 84 para 2007, a gente teve um aumento de 200% no número de divórcios. O IBGE soltou essa pesquisa no final do ano passado colocando dois fatores principais. Que é a mudança de comportamento dos brasileiros. Que eu fui investigar e não consegui achar que mudança é essa de comportamento. Então, eu quero propor aqui algumas coisas para a gente pensar desse comportamento. E também a desburocratização da parte dos divórcios. Então, judicialmente, ficou mais fácil separar. Aqui, devem ter advogados, devem saber isso. Então, ficou mais fácil agora separar. Então, eu não preciso mais do dinheiro para ele me sustentar, eu vou separar. E aí, gera divórcio atrás de divórcio. Então, em 2007, a cada quatro casais que casavam, um se separava. Então, é uma coisa gritante. É uma coisa que assusta. Então, para a gente entender esse contexto atual. Para um casamento ser um casamento sólido, forte, ele deve estar baseado, único, exclusivamente, no amor verdadeiro. E o que é esse amor verdadeiro? É não ter uma condição para o casamento. Do tipo, ah, eu vou casar porque eu preciso sair de casa, ficar livre. Minha família é muito complicada. Então, eu vou casar porque eu quero ficar livre aqui. Ou então, eu vou casar porque ele é rico, e aí eu vou viver às custas, né? É outra condição. Ou eu vou casar também porque eu tenho um sonho muito grande, apareceu esse cara aqui pedindo em casamento, eu vou aceitar. Ou então, eu vou casar com essa mulher aqui porque o pai dela é empresário, e aí eu vou me dar bem, né? Então, a gente vê casamentos acontecendo com condições. Mas condições que o vento leva, que o tempo apaga, né? A traça corrói, não é assim que está na palavra de Deus. O dinheiro pode acabar, os bens podem ir embora. Então, a gente tem que começar a pensar nesse amor incondicional, o amor de doação completa, que quer bem o outro, né? Que quer completamente e exclusivamente o bem do outro. Eu não quero o bem material, eu quero o bem da pessoa. Eu quero um companheiro do meu lado, eu quero alguém que me ajude a ficar bem e a construir uma família cristã no mundo. É pra isso que Deus escolheu o casamento. É pra gerar famílias cristãs. Então, Deus, minha gente, tem um carinho muito grande com a constituição das famílias. Não pense se Deus não deu pra você ainda um marido ou uma esposa. Saiba que Deus está preparando alguém, porque é tão especial pra Deus a família que Ele, às vezes, demora pra gente não fazer uma escolha errada. Porque você pode andar por aí e ver esses números de divórcios estão próximos de nós. Não é quantas pessoas que nós conhecemos que tem um casamento e o casamento fracassou. Então, a gente tem a oportunidade de pensar isso antes de assumir esse compromisso. Então, um relacionamento baseado no amor verdadeiro e o amor doação. Vamos pegar quem estiver aí com a palavra de Deus, com a Bíblia? Efésios número 5. Nesse trecho, Efésios 5, 21. Tive um ensinamento aqui sobre a família, o marido e a mulher. Vamos ver se a gente está com esse conhecimento de que quando a gente assumir um casamento, a gente vai estar sendo um sacramento, um matrimônio na igreja, a gente vai estar assumindo exatamente isso aqui. Então, olha lá, submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22, agora. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Homens e mulheres, não fiquem apavorados, né? Nem com o preconceito, eu vou explicar o que está escrito aqui, para a gente não sofrer por antecipação do tipo, o homem é a cabeça, o homem é mais forte, né? Ele manda mais, que beleza. Então, vai chegar a hora das mulheres e dos homens. Então, vou começar pelos homens aqui, né? O papel do homem é ser a cabeça. Está escrito aqui, o marido é a cabeça da mulher. Mas ele não é qualquer cabeça. Como Cristo é a cabeça da igreja. Então, a função do homem não é tão fácil quanto parece ser cabeça, não. Porque ser cabeça é ser como Cristo foi para a igreja. E Cristo amou a igreja até a morte de cruz. Ou seja, Cristo deu a vida pela sua igreja. Você que é homem, está preparado para dar a vida pela sua esposa? É uma tarefa, bem assim, é um convite que eu te faço. Você já parou para pensar que ao assumir o matrimônio, você está dando a sua vida por essa pessoa? Então, não pode ser qualquer pessoa. Ser a cabeça é ser o responsável pelo corpo. Vamos pensar aqui junto comigo. O que a gente tem na cabeça, né? A gente puder falar de uma maneira simples, a gente tem o nosso cérebro, que está aqui dentro. E o que o cérebro faz? Ele processa todas as informações que a gente tem. Então, se eu chuto aqui com a minha perna, esse comando está associado à minha intenção. Eu quero chutar. Eu penso e eu executo a tarefa. Quando não é reflexo, é um desejo meu, eu penso e eu comando o meu corpo. Então, a cabeça, ela está diretamente associada ao que eu quero fazer com o meu corpo. Então, se o homem for a cabeça, a função do homem é ter toda essa percepção que a nossa cabeça tem do nosso corpo. Por exemplo, se aqui começar a pegar fogo e eu começar a perceber o cheiro, eu vou ter um estímulo e eu vou começar a... Ó, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. E eu vou dar o comando de quê? De fuga. Posso até falar, gente, tem fogo. Vamos sair correndo. Isso significa o quê? Que o homem, que é a cabeça, deve ter essa percepção do que está acontecendo na vida familiar. O homem, historicamente, ele não saía para caçar e trazer alimento para a família, né? É a mesma coisa. O homem, ele tem que estar enxergando a frente da família. Então, apesar de nós mulheres, hoje, termos inteligência, capacitação profissional, podemos ocupar cargos, né? Tem algumas coisas que a gente deve deixar cada um no seu quadrado, porque se o homem não ocupar o espaço que é dele, o que ele vai ficar fazendo? Vai trair, vai para a internet, achar uma mulher que dialoga, porque a mulher está lá trabalhando, né? Então, ele cuidar dos filhos, eu não sei, né? Se ele vai ter essa capacidade, porque isso de auxiliar é da mulher, né? Então, dê ao homem o que é a função dele. Deixa ele ir à frente de você, né? Mas não é ir à frente sem comunicar. Porque se uma pessoa tem uma lesão no cérebro, o que acontece? A gente vê ela fazendo coisas estranhas, né? A gente vê aquela pessoa tendo reflexos estranhos. Se eu começar a fazer um movimento aqui, vocês vão falar, André, ela está com alguma lesão, que ela está mexendo o braço. E realmente, a briga conjugal é isso. Corpo e cabeça descoordenados. Então, a dança do casal é uma dança que depende da coordenação da cabeça com o corpo, né? Então, o corpo também, ele tem que ser obediente. Se eu perceber que aqui tem fogo e eu tenho que sair e o meu corpo não quer e eu vou ficar paralisado, o que vai acontecer? Eu vou me queimar, né? Então, não adianta o homem achar que só a cabeça que manda. Porque a cabeça está integrada ao corpo. Ela precisa do corpo para executar o que ela está pensando, né? Então, o que a gente percebe que os homens, talvez se eles tivessem mais conhecimento disso, seria mais fácil, né? Porque se a função dele é ter essa visão, é ter essa percepção, é ter essa liderança, que habilidades o homem tem que desenvolver? A habilidade de escuta, a habilidade de... Se eu sou um líder dentro da minha empresa, se eu sou homem e sou um líder, eu tenho que perceber os meus liderados. Eu tenho que ter tempo de ouvi-los, eu tenho que ter senso de cooperação, senso de que o outro pode precisar de mim e eu vou ter que parar tudo e ir lá ajudá-lo. É só a gente pensar, um cargo de liderança que a gente conhece, essa pessoa precisa de quê? Se ela for sozinha, ela não vai conseguir nunca ocupar esse cargo. E o homem dentro da família, no matrimônio, o cargo que ele assume é o cargo de liderança, é o cargo de responsabilidade. Então, o que ele faz e pensa, compromete toda a família. Se um homem trai, dilacera a família inteira. Amém? Então, o que acontece? Compromete. Não adianta falar, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, não é assim. Não é assim porque a gente compromete a própria pessoa e compromete todo o corpo. Jamais eu teria coragem de pegar uma faca e enfiar no meu próprio corpo? Teria? Aí a gente vai falar que a pessoa tem um problema mental. Ela está com o risco de sanidade mental dela estar comprometida. Ela precisa de tratamento. Mas lúcida, se eu estou lúcida que começar a enfiar uma faca, então a gente jamais é capaz de atingir o próprio corpo. Então, se eu sou homem e tenho consciência de que se eu começar a atacar a minha esposa, eu vou estar atacando o meu próprio corpo, eu acho que a gente vai começar a pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Porque se eu não sou capaz de me ferir, por que eu vou ferir a minha esposa que eu sei que é meu corpo? Então, vamos começar a abrir essa consciência espiritual da relação. Porque isso faz parte de um mundo que a gente não aprende isso em outro lugar, a não ser na igreja. Então, por mais que a pessoa não tenha conhecimento, ela sofre as consequências disso, porque isso é a palavra de Deus. Deus que nos ensina isso. Na sua própria palavra. Então, os homens começam a pensar que ser a cabeça não é poder mandar de qualquer jeito, mas é ter o papel de muita responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade, eu tenho que me preparar para assumir essa responsabilidade. Às vezes, o homem assume tantas funções de trabalho e isso começa a gerar conflito dentro de casa, porque ele começa a justificar a ausência por causa do trabalho. Isso é uma coisa importante que vale tanto para as mulheres quanto para os homens. O trabalho serve para prover a visão da família, prover o projeto da família, mas ele não deve escravizar. O trabalho foi feito para ajudar o homem, não o homem para ser escravo do próprio trabalho. Então, a gente tem que começar a acordar, porque a vida passa e a gente passa a vida inteira só trabalhando. Então, a gente tem que começar a medir, porque a família tem uma história. Então, se você hoje está aqui, pense também nessa dimensão do seu trabalho. Se você tem administrado a sua vida como escravo, ou se você coloca o trabalho sobre a sua capacidade de decisão. O trabalho que decide para você ou você que decide para o seu trabalho. E quem dá a visão da família é o homem. A função do homem é dar essa visão. Qual o próximo passo que nós vamos dar na nossa família? É o marido que puxa. Por isso que se o marido puxa para o lado errado, igual um comandante de um barco. O homem é o comandante do barco. Se o barco furar, afunda todo mundo. Então, precisa de todo mundo que está no barco remar para o mesmo lado. Se começar a remar para o lado contrário, não sai do lugar. Então, se a gente pensar a família como uma barca, o homem como o comandante, a mulher como a auxiliadora e os filhos, né? Também fazendo parte desse barco. Talvez fique mais fácil da gente não agir da nossa própria vontade. De eu começar a pensar que, peraí, existe um outro. Será que o outro está pensando como eu? Eu que sou mulher. Será que o meu companheiro está pensando isso? porque aí o homem chega e fala assim, mas minha mulher sai fazendo as coisas da cabeça dela, mas você já falou para a sua mulher o que você quer? Então, o homem deve começar a dividir com a mulher os seus projetos. Porque a mulher que não divide projeto com o marido vai ficar fazendo outros projetos aí. Então, se a mulher estiver aliada ao projeto do marido, ótimo. Imagina uma equipe que o líder da equipe tem uma tarefa e ninguém da equipe está sabendo. A gente consegue atingir o nosso objetivo assim? Não. Então, a família é a mesma coisa. É uma equipe que a gente tem que saber para onde a gente está indo. Então, às vezes o marido chega lá com o carro, comprou o carro, a esposa não sabia, a esposa não opinou, ela fica chateadíssima. Porque isso interfere na parte psicológica. Poxa, a gente quer fazer parte da vida do outro. A gente escolheu estar ali, casado, para a gente decidir junto. E o homem vai lá e acha que fez a maior maravilha do mundo. Às vezes até de presente para ela, achando que vai agradar. Na boa intenção, não é na má intenção, mas escolhe a roupa errada, escolhe, porque não pergunta. Então, problema de comunicação, de projetos. Então, começamos a pensar de maneira diferente sobre isso. Essa liderança do homem, que é cabeça. Beleza. Beleza. Aí a gente pode pensar nessa passagem. Uai, eu não coloquei ali, não, que beleza. Mas eu vou falar para vocês aqui. Antes de entrar no papel da mulher, aqui no versículo, em Efésios 5, versículo 25, coloca a posição dos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. ninguém jamais odiou sua própria carne, pelo contrário, alimenta a cerca de cuidado como Cristo faz com a igreja e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, antes de ser uma só carne, eles vão deixar as casas e assumir a família, a nova família. Então, o homem é esse amor de Cristo. Então, o homem tem Cristo como modelo porque a igreja católica nos ensina essa relação de Cristo com a igreja, a relação do marido com a esposa. Na celebração do matrimônio, quando o noivo está lá no altar e a noiva entra, representa exatamente isso, o homem, o Cristo, a cabeça e a mulher, a noiva de Cristo é a igreja. Então, como entrando no papel da mulher, como a mulher deve se apresentar para esse Cristo que está lá no altar me esperando? Santa, porque a igreja é santa. As pessoas podem errar, as pessoas que ocupam cargos na igreja, as pessoas são falíveis, mas a igreja, a igreja que Cristo amou é santa. então nós mulheres temos esse caminho de ser como a igreja, corpo de Cristo. O que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos essa igreja corpo. E na primeira carta de Pedro, quem tiver com a sua Bíblia, primeiro a Pedro, três, um, da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que os que ainda não dão ouvidos à palavra sejam conquistados pelo comportamento de suas esposas, mesmo sem discursos, poesão de observar a vossa conduta casta no temor. O vosso adorno, mulher, não consista em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. então o que que o que que está nos exortando aqui nessa carta de Pedro às esposas, nós mulheres que seremos esposas, para que a gente tenha um coração conquistado pela mansidão de Cristo, um coração puro, que a gente chame atenção não pelas nossas roupas, pelo nosso corpo, mas pela nossa conduta, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de conduzir as coisas, pelos nossos nãos, pelos nossos sims, pela nossa coragem, porque quem dá coragem é o Espírito Santo de Deus, jamais se não fosse pela força do Espírito, eu estaria aqui falando essas palavras, não sou eu, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo que incapacita, pela força de Deus, nós podemos ser mulheres diferentes, que não precisamos usar artifícios para conquistar o mundo, para conquistar o marido, conquistar o namorado, mas que a gente conquiste pelo nosso coração, porque isso é precioso para Deus, e certamente se a gente começar a ter um coração mais manso, mais puro, a gente vai atrair mais olhares mesmo, mas não é pela nossa própria vontade, mas pela luz que Cristo nos dá, porque Cristo nos abastece de determinada forma que a gente começa a ser diferente, eu posso falar na primeira pessoa porque é isso, foi isso que aconteceu comigo, quando a gente começa a ter a sensibilidade de Deus, sem nem falar de Deus, a gente transparece isso, a gente chama atenção por isso, sem precisar de outros adornos, ou de um decote, ou de uma coisa muito que chame atenção com brilhos e paiteias, então, está aqui na palavra de Deus, o que a gente deve ter? Uma personalidade que esconde um coração puro, manso, humilde, fiel, nós mulheres devemos ser submissas ao marido como somos submissas ao Senhor, submissas no sentido de sermos, de termos o ouvido atento aquilo que Deus, Deus pensa o que disso? Esse é o temor a Deus, não é ter medo de Deus, mas é ter um coração piedoso, um coração voltado, de não dar nenhum passo sem antes perguntar a Deus se isso condiz ou não com a realidade de Deus, porque se a gente se propõe a seguir um caminho de Deus, Deus tem as diretrizes, os dez mandamentos, então a gente tem essa chance de ter um coração moldado por Deus, então a mulher tem esse papel de conhecer essa sabedoria, porque a mulher ela tem uma coisa tão bela, que quem encontra uma mulher sábia, encontrou um grande tesouro, está na Bíblia isso, por quê? porque a mulher sábia, ela é capaz de ajudar o homem a construir a sua vida, mas se a mulher também for ruim, gente, acaba com a vida do sujeito, né, quem é homem aqui, sabe como é que é, se encontra uma mulher que quer fazer maldade, não tem jeito, né, então nós temos, a mulher tem essa sabedoria, esse poder de decisão, de influenciar, né, que a gente saiba usar isso para o bem, para o bem de quem? Da nossa família e da humanidade, né, usemos os dons que Deus nos deu para assumir cargos e tudo, mas não para ser melhor do que ninguém, mas para, para ajudarmos a humanidade em qualquer função que a gente exerça na vida, então a mulher, ela tem essa sabedoria especial, essa emoção, né, a mulher é bem diferente do homem, porque a mulher, ela é mais doce, ela consegue controlar, mais a situação, ela tem o dom de perceber, né, assim, antes das coisas acontecerem, então a mulher, ela tem força de ser auxiliadora, por quê? Porque ela tem toda essa percepção extrasensorial, né, então a gente tem, o homem, a cabeça, percebe tudo, porque ele tem olho, nariz, olho, nariz, ouvido, né, boca, mas, ele precisa de ter essa percepção que a mulher ajuda, né, mulher sente, fala, não, meu filho tá, né, a gente aqui que é filho, a gente sabe que a mãe, às vezes, percebe as coisas antes, tem um sentimento, uma intuição muito forte, então a gente tem que usar isso pra auxiliar na visão que o homem já deu, né, então se a gente compartilha com o namorado, com o marido o projeto, a gente tem função de auxiliar na execução, biologicamente, a mulher, ela é o quê? uma incubadora, é receptora, né, a mulher transforma óvulo e espermatozoide em vida, a mulher, ela tem uma força tão grande que ela é o ser que coopera com Deus na criação da vida, porque nós temos força com o nosso corpo de gerar vida pro mundo, quem faz isso? Só Deus, e Deus escolheu nós, mulheres, né, então, é uma graça grande o nosso corpo, porque o nosso corpo é capaz de transformar células em pessoas, né, então, olha a força, o nosso corpo, como é que a gente tem usado, né, pra quê? Então, essa função da mulher de ser a incubadora, de receber o espermatozoide, né, e gerar vida, união e vida, o homem acaba sendo o doador, ele doa, né, a mulher é multiplicadora, multiplica células, biologicamente ela faz isso, então, o que a mulher também faz? Multiplica as outras coisinhas, se você é homem e não está gostando do que a sua namorada, sua companheira está te dando, né, provavelmente porque você está dando coisa errada pra ela multiplicar, se você começar a ficar agressiva ou qualquer coisa assim, provavelmente você vai receber palavras duras, frieza, né, por quê? Porque a mulher multiplica, então o que a mulher mais precisa de receber é amor, porque se ela receber amor ela vai multiplicar amor, também multiplica fofoca, né, ficou sabendo de uma coisa, às vezes multiplica que a igreja inteira fica sabendo da fofoca do momento, por quê? Porque é dom da mulher, então a gente tem que saber pegar esse dom e usar a nosso favor, não contra nós, né, então que a gente possa ter essa consciência da nossa força de gerar e multiplicar as coisas, né, então, se a gente tem que ser santo como a igreja, santas como a igreja, a gente tem uma função que também não é fácil, né, mas sabendo que se a gente encontra a cabeça certa, o corpo se ajusta, né, e aí a dança é perfeita, com dificuldades, com dificuldades, né, às vezes a gente adoece, não tem que ir pro médico, tratar e tudo, é a mesma coisa, né, o matrimônio também tem seus momentos difíceis, né, mas a gente pressupõe que se a gente tem consciência de que a gente precisa um do outro, quando a mulher tem um problema, o homem vai ajudar e vice-versa, né, então a conversa no relacionamento, isso é muito importante já treinar antes do casamento, porque depois entra pro relacionamento, o homem decidindo tudo sozinho e a mulher atrás, depois reclama, né, então assim, peça pra compartilhar no seu relacionamento, né, queira saber, comece a pensar que a sua vida e a do outro, pra serem juntos, né, uma vida de matrimônio, tem que ter diálogo, se não tiver, não vai dar certo, né, porque uma hora isso vai complicar. Então eu queria colocar algumas dicas importantes, né, dica número um, demonstrar afeto, se eu não demonstro afeto, o outro nunca vai saber o que eu tô sentindo, né, então que a gente possa sair daqui com a coragem de demonstrar quando a gente gosta, quando a gente também não gosta, sem precisar fazer piti, pirraça, né, gente, nós somos adultos, a gente não precisa mais ficar fazendo jogo, jogo conjugal, porque se já começa fazendo assim, vai, a vida inteira, né, comportamento, desligar telefone, grosseria, Deus não nos fez pra grosseria, gente, dá end, não responde, né, fica demorando pra falar, né, a gente tem que começar a diminuir resistência, porque, de duas, uma, se você começar a se abrir e o cara não quiser, melhor, porque você gasta menos seu tempo, e se ele quiser, melhor também, porque vocês ficam juntos, né, aí vai pro próximo, namora pra tentar, a gente tem que ficar tentando, até achar, né, gente, não pode ter vergonha de tentar, de virar a página, próximo, e vocês também homens, a próximo, por favor, né, então não fique aceitando qualquer coisa não, gente, porque até achar a pessoa, não desista, quando você já tem um companheiro, surpreenda, surpreenda o outro com algum gesto inesperado, isso é muito bom, né, porque demonstra afeto, se você já tem um companheiro, também agradeça, agradeça a presença da pessoa na sua vida, gratidão é um dos maiores dons, e gratidão é muito importante no relacionamento afetivo e na vida familiar, porque você treina isso com seu cônjuge, seus filhos também vão ser gratos, né, jamais serão rebeldes a ponto de falar assim, nossa, tudo que eu fiz, tudo que vocês fizeram pra mim, destruiu a minha vida, não, né, então a gratidão é um dom que a gente deve começar a exercitar, né, gratidão. Outra coisa é ter os planos, se você é homem, está aqui, não tem planos, comece a pensar nos seus planos, se você é mulher, ainda não tem um homem, faça seus planos sozinho, mas, se o homem chegar, comece a ver quais são, gente, não é chegar assim, quais são seus planos, né, mas comece a perceber, é porque fica tão metódico, né, mas assim, comece a perceber os planos, as intenções daquela pessoa, né, porque, se o barco não tiver um comandante que sabe pra onde vai, vai ficar fazendo o quê? Né, vai ficar dando voltas, então a gente precisa ter uma direção, homem sem direção, leva a família pro buraco, então o homem tem uma função importante, né, de executar projetos com consciência, financeiro, fazer investimento, tem homem que faz investimento, e não fala pra esposa que tá fazendo, não, né, e tem mulher também que faz as dívidas, depois apresenta pro marido pagar, tá errado, né, porque se o dinheiro é dos dois, se são uma só carne, também os bens materiais são dos dois, né, a mulher não deve sair fazendo compras aí, sem comunicar o marido, não, sem conversar, porque o dinheiro é dos dois, a gente pega as coisas dos outros e faz o que quer? Não, né, então se o dinheiro não é só seu, você não tem essa autonomia que você acha, não, comece, se você tá achando isso um pouco estranho, comece a perceber as pessoas que fazem isso, o dinheiro vira arma de guerra, entre os dois, né, ao invés de virar provisão, né, de virar futuro da família, projeto concretizado, então a gente tem que começar a pensar nessa questão também na relação. Então partilhe os seus sonhos, né, faça da sua mulher uma auxiliadora de verdade, porque o homem bem sucedido é aquele que tem uma grande mulher ao lado, e a mulher bem sucedida é aquela que tem um marido também ao lado, a frente, a trás, tá desalinhado, né, pra gente dançar uma dança que ajude os dois, que realize os dois como pessoa, né, a gente precisa de ter a parceria, não a competição, amém? Então se você também, uma última dica, é aprender a perdoar, né, porque as falhas vão acontecer, então, se você fez alguma coisa errada, tenha humildade de pedir perdão, e se o outro errou, fale, e também trabalhe pra perdoar, não é fácil, mas a gente tem que fazer assim, porque senão a gente não vai conseguir, né, as mágoas, elas machucam e os adoecem, então a gente deve começar a ter coragem de pedir perdão, quando a gente erra, humildade, e também, humildade de perdoar, né, mesmo que o outro tenha feito a pior coisa com a gente, é perdoar 70 vezes 7, amém?